Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos os mais incríveis habitats da natureza. Hoje, embarcaremos em uma jornada para conhecer a biodiversidade única da Caatinga, um bioma exclusivo do Brasil. Aprenderemos sobre os animais que habitam essa região desafiadora, desde os mais pequenos até os majestosos felinos. Se você já é um fã do canal, ou, é novo por aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Feito Isso, Vamos começar a nossa viagem agora! A Águia Achilena A Águia Achilena é uma ave ameaçada de extinção indicada pelo Ibama e pode ser encontrada em regiões montanhosas e campestres, como na Chapada Diamantina, na Bahia. É uma ave que pode apresentar cerca de 60 centímetros de comprimento e 2 metros de envergadura, ou seja, em voo com as asas abertas. É também conhecida como gavião de serra e gavião pé de serra por fazer voos planos em busca de comida. A Arara Azul de Liar A Arara Azul de Liar é uma ave que vive somente na Caatinga Baiana e está ameaçada de extinção, sendo que sua principal ameaça está relacionada ao tráfico de animais e destruição do habitat em que vive. Encontrada nos paredões de arenito das cidades de Jeremoabo e Canudos, Na Bahia, a Arara Azul de Liar aproveita as cavidades existentes para reprodução e repouso. Para se alimentar, elas costumam se deslocar por aproximadamente 60 quilômetros. Cascavel A Cascavel é uma das serpentes mais conhecidas e temidas da Caatinga, conhecida por seu chocalho característico e veneno potente. A Cascavel é uma serpente de porte médio a grande, podendo alcançar até 1,5 metros de comprimento. Sua coloração varia de marrom a cinza, com padrões de losangos claros ao longo do corpo, que ajudam na camuflagem entre as folhas secas e o solo da Caatinga. O chocalho na ponta da cauda, composto por segmentos queratinizados, emite um som distintivo que serve de alerta para predadores. Adapta-se a diversos habitantes na Caatinga, incluindo áreas de vegetação densa, campos abertos e regiões rochosas. Prefere ambientes secos e quentes, utilizando tocas e rochas para se abrigar durante os períodos mais quentes do dia. A Cascavel é uma predadora paciente, alimentando-se principalmente de roedores, aves e lagartos. A Cascavel ajuda a controlar as populações de pequenos mamíferos, prevenindo danos à vegetação e contribuindo para o equilíbrio ecológico. A Ararinha Azul A Ararinha Azul é uma ave nativa da Caatinga e considerada como uma das mais ameaçadas de extinção em todo o mundo. Segundo dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, até o ano de 2012 havia registros de apenas 79 espécies, sendo que estes vivem em cativeiro em programas de conservação da espécie. É uma ave de tamanho médio, com aproximadamente 55 cm de comprimento, possui cauda longa e estreita. A cor azul apresenta diferentes tons, sendo mais claro no dorso e mais escuro nas asas e cauda, além de ter partes acinzentadas, como no pescoço e parte frontal próxima ao bico. A Asa Branca A Asa Branca é uma ave migratória, pois voa a longas distâncias. Apresenta tamanho médio de 34 cm, sendo também conhecida como a pombão-a e facilmente encontrada na Caatinga, além de ter ocorrências no nordeste do Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso. A alimentação desta ave é baseada em sementes e frutos. Para a reprodução, a fêmea constrói o ninho em árvores altas, pondo apenas um ovo a cada período, que fica então incubado por aproximadamente 19 dias. Mocó O mocó é um roedor nativo da Caatinga, no nordeste brasileiro, conhecido por sua habilidade de sobreviver em condições áridas e rochosas. O mocó é um roedor de porte médio, pesando entre 300 e 600 gramas e medindo cerca de 25 a 30 cm. Sua pelagem curta e densa, que varia do marrom ao cinza, oferece camuflagem entre rochas e vegetação seca. Suas patas traseiras são fortes e adaptadas para escalar terrenos íngremes. Encontra-se principalmente em áreas rochosas da Caatinga, onde escava tocas entre pedras para se proteger dos predadores e das condições climáticas extremas. Essas tocas também ajudam a regular a temperatura, fornecendo abrigo contra o calor e o frio. O mocó alimenta-se de folhas, caules, frutos e cascas de árvores, adaptando sua dieta durante a estação seca para incluir plantas mais fibrosas. O mocó enfrenta ameaças devido à perda de habitat e a caça, já que sua carne é considerada uma iguaria local. A expansão agrícola e a urbanização também afetam seu habitat. Azulão O azulão é um pássaro que pode ser encontrado na Caatinga e até em países vizinhos, como Argentina, Bolívia e Paraguai. Sua principal característica é a forte cor azul presente nos machos, sendo que as fêmeas e os filhotes possuem cor parda. É comum ser encontrado sozinho e somente na época de reprodução o casal vive junto para demarcar território. Possui instinto territorialista, pois quando os filhotes já possuem condições de voar são expulsos pelos pais. Cachorro do mato O cachorro do mato é um mamífero que vive na Caatinga mas também pode ser encontrado em outros biomas. É um dos animais mais atropelados em rodovias e ferrovias em todo o Brasil. Além disso, na Caatinga, segundo a crença popular, a gordura do cachorro do mato é considerada útil no tratamento de algumas doenças de animais domésticos. São animais onívoros e têm uma alimentação ampla, incluindo frutos, insetos, pequenos mamíferos, aves, répteis e até mesmo crustáceos. A cor dúpilo pode mudar de acordo com a região em que vivem, sendo que na Caatinga eles tendem a ser mais claros. Calango de cauda verde O calango de cauda verde é um réptil ameaçado de extinção. De hábitos diurnos, se alimenta de pequenos animais, como formigas, grilos, gafanhotos e aranhas. A reprodução ocorre em época de chuva, período em que a fêmea põe seus ovos, que pode chegar até 5 em cada ninhada. O macho mede até 12 centímetros, sendo sempre maior que a fêmea. Carcará O carcará é uma das aves de rapina mais populares no Brasil, podendo ser encontrado em diferentes ambientes, como campos naturais, pastagens e centros urbanos. Com penas que variam da cor marrom ao preto, pode ser confundido com urubus, porém diferencia-se pelas manchas de cor clara que apresenta na ponta das asas. Sua alimentação é variada. Considerada bastante oportunista, o carcará ataca animais como pequenos mamíferos, invertebrados e até aqueles que apresentam dificuldade de locomoção. Galo de Campina O galo de Campina, também conhecido como o cardeal do Nordeste e vários outros nomes, é uma ave vibrante emblemática da Caatinga. Seu nome popular vem da crista vermelha que se assemelha à de um galo. Esta ave de médio porte possui uma linda plumagem, as penas das suas asas possuem tons cinzas e pretos, contrastando com o branco do corpo. Com uma face crista vermelhas vibrantes, Mede cerca de 17 centímetros de comprimento, sendo facilmente reconhecível por suas cores marcantes. O galo de Campina é encontrado em áreas abertas e semiabertas da Caatinga, incluindo campos, arbustos e margens de florestas. Adapta-se bem a ambientes alterados pelo homem, como plantações e quintais. Alimenta-se de sementes, frutos, insetos e pequenos invertebrados. É conhecido por seu canto melodioso e territorialismo. Popular entre os criadores de aves devido ao seu canto e beleza, é frequentemente capturado para ser mantido em cativeiro. No entanto, a captura ilegal pode ameaçar suas populações naturais. Jaritataca Jaritataca, também conhecida como gambá listrado ou gambá de orelha preta, é um mamífero notável da Caatinga, conhecido por suas glândulas odoríferas defensivas. A Jaritataca possui pelagem preta com duas faixas brancas que se estendem da cabeça até a cauda. É de porte médio, medindo cerca de 50 centímetros de comprimento, incluindo a cauda. Habita áreas variadas da Caatinga, incluindo florestas secas, campos abertos e regiões próximas a rios e córregos. É uma espécie adaptável que pode viver em áreas alteradas pelo homem. Um nívora A Jaritataca se alimenta de insetos, pequenos vertebrados, frutas e vegetais. É noturna e solitária, conhecida por sua capacidade de borrifar um líquido com cheiro forte como mecanismo de defesa. Corrupião O corrupião é um pássaro pequeno que mede cerca de 25 centímetros de comprimentos e tem cor amarela ou alaranjada predominante. É muito comum sua presença na Caatinga nordestina, onde pode ser visto em bandos ou com seus pares. A alimentação do corrupião é baseada em frutos, flores, sementes e insetos, além da ingestão de flores do mulungu contribui para a coloração de suas penas. Para a reprodução, este pássaro ocupa ninhos de outras espécies, expulsando até mesmo os filhotes e ovos. Cutia A cutia é um mamífero roedor de hábitos diurnos que vive nas raízes das árvores de florestas e pode ser encontrado facilmente na Caatinga. É um animal muito ágil e corre com rapidez entre a vegetação. Este animal mede entre 49 e 64 centímetros de comprimento e a cor de seus pelos pode variar de acordo com a região em que vive, sendo que a pelagem na cor castanho escuro apresenta um efeito dourado. A cutia é animal herbívoro e se alimenta principalmente de frutos e sementes. Gambá de orelha branca O gambá de orelha branca é um animal que pertence à família dos marsupiais americanos e sua reprodução acontece de forma sazonal, onde cada fêmea pode gerar até seis filhotes. O tempo de gestação é de aproximadamente 13 dias, e após esse período, os filhotes ficam dentro da bolsa por cerca de 45 dias. É um animal de porte médio que pesa no máximo 3 kg e tem hábitos noturnos e alimentação baseada em animais, insetos, ovos, frutos e plantas. Gralha cancã A Gralha cancã é a ave considerada a voz da caatinga pois apresenta um campo alto e marcante. Como hábito, costuma dar gritos como forma de alertar outras aves sobre o sinal de perigo. Vivem em zonas semi-áridas, mas por conta do desmatamento, a Gralha cancã tem migrado para a região sudeste. Essa ave possui uma alimentação variada, incluindo insetos, frutos e até mesmo vísceras de animais encontrados na mata. Jaó do Sul A Jaó do Sul é uma ave que vive na caatinga e está na lista de animais ameaçados de extinção na categoria vulnerável. É um pássaro pequeno que mede entre 32 e 34 centímetros. Suas penas têm tons avermelhados na parte inferior do dorso e se alteram para tons alaranjados entre o ventre e a garganta. A alimentação é feita principalmente de sementes e pequenos frutos. Jiboia constritora A jiboia constritora é um animal vivíparo, sendo que o embrião é desenvolvido no corpo da fêmea e posteriormente, incubado num ovo separado. É um animal que chega a 4 metros e pode ser encontrado em diversos biomas brasileiros, como a caatinga, mata atlântica e cerrado. Sua alimentação é baseada em pequenos mamíferos, aves e lagartos que são mortos sufocados pela jiboia. Com digestão lenta, que dura cerca de 7 dias, contribui para que este animal fique um longo período de tempo sem se alimentar. Macaco prego O macaco prego é uma espécie nativa do Brasil e muito comum na caatinga, podendo também ser encontrado no cerrado. Vive em árvores e arbustos e, em alguns casos, em manguezais. É considerado um animal quase ameaçado e em risco de extinção, especialmente devido ao tráfico de animais, queimadas, assentamento rural, agricultura e expansão urbana. Mão pelada O mão pelada é uma carnívoro popularmente conhecido como guaxinim. É possível encontrar este mamífero em diversos biomas brasileiros. Apresenta pelagem densa e de cor acinzentada, patas com dedos longos e poucos pelos, por isso o nome de mão pelada. Suas características mais marcantes são a excelente visão noturna, tato e faro aguçados e habilidade manual. Onça parda A onça parda é o segundo maior felino do Brasil, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e está presente em todos os biomas brasileiros. É considerado um dos mamíferos ocidentais vivos e com maior distribuição geográfica em todo o mundo. Devido ao crescimento urbano desordenado, a onça parda tem sido vista com mais frequência em áreas urbanas, fazendo com que o número de animais diminua cada vez mais. Papavento O papavento é um lagarto nativo da Caatinga, conhecido por sua aparência distinta e comportamento peculiar. Este lagarto possui corpo alongado e uma cauda bastante longa. A coloração varia entre tons de verde e marrom, ajudando na camuflagem entre as folhas e galhos. O papavento é encontrado em áreas de vegetação densa e arbustos da Caatinga. Prefere locais com cobertura vegetal que oferece abrigo e alimento. É um lagarto arborícolo e frugívoro, alimentando-se principalmente de frutos, insetos e pequenos invertebrados. É ativo durante o dia e passa grande parte do tempo subindo em árvores e arbustos. Pica-pau pequeno O pica-pau pequeno, também conhecido como pica-pauzinho, é uma ave característica da Caatinga e outras áreas de florestas e campos abertos no Brasil. Este pica-pau é de pequeno porte, medindo cerca de 13 a 15 centímetros de comprimento. Possui plumagem predominantemente verde-oliva com listras barradas em preto e branco nas partes inferiores. Os machos têm uma coroa vermelha distinta, enquanto as fêmeas apresentam uma coroa preta. O pica-pau pequeno habita áreas de florestas secas, cerrados, bordas de matas e campos abertos. É encontrado frequentemente em troncos de árvores e galhos, onde busca alimento. Alimenta-se principalmente de insetos, larvas e outros pequenos invertebrados que encontra sob a casca das árvores. Além disso, pode complementar sua dieta com frutas e sementes. O pica-pau pequeno desempenha um papel importante no controle de populações de insetos, ajudando a manter a saúde das árvores e do ecossistema em geral. Guigoda Caatinga O Guigoda Caatinga é um primato endêmico da Caatinga, adaptado ao ambiente árvore desafiador desse bioma. É um macaco pequeno, com pelagem variando do marrom ao cinza e uma cauda longa não preencio. Pesa entre 1 e 1,5 kg e mede de 30 a 45 cm, sem incluir a cauda. Habita florestas secas e fragmentadas da Caatinga, preferindo áreas com vegetação arbórea densa que oferecem abrigo e alimento, adaptando-se a regiões com pouca água e vegetação esparça. Rugívoro Alimenta-se de frutas, folhas, flores e ocasionalmente pequenos invertebrados. Vive em grupos familiares com um casal monogâmico e filhotes, e utiliza vocalizações para demarcar território. Perereca de Capacete A Perereca de Capacete recebe esse nome devido ao formato de sua cabeça, que é coosificado. É uma espécie de anfíbio de médio porte, com cerca de 8 cm de comprimento e conhecida por ser peçonhenta, pois além ser venenosa tem o poder de injetar o veneno na vítima através de estruturas em formato de espinhas. Elas vivem sobre folhas e buracos em árvores e rochas no interior da mata. Sua reprodução ocorre principalmente em período chuvoso e em ambientes aquáticos como lagoas e lagos. Periquito da Caatinga O periquito da Caatinga é uma ave muito conhecida no Nordeste, também chamada popularmente de periquitinha, jandaia e gangarra. É um animal de pequeno porte, podendo pesar aproximadamente 120 gramas. Muito semelhante ao papagaio, o periquito da Caatinga possui penas nas cores verde e amarelo, podendo ter variações alaranjadas e bico marrom claro. Costuma viver em bandos, normalmente entre 6 e 8 indivíduos e vem ao solo para beber águas e se alimentar de frutos e sementes. Preguiça de chifres A preguiça de chifres é um animal endêmico da Caatinga e vive em ambientes que apresentam galhos secos, para que assim, ele possa se camuflar e se proteger de outros animais. Sua principal característica, os chifres, são protuberâncias de cartilagem, porém não se sabe ao certo se existe usabilidade. Seu caminhar é lento, por isso o nome preguiça. A alimentação da preguiça de chifres é baseada em formigas, besouros e insetos em geral. Soldadinho do Araribe O soldadinho do Araribe é uma ave típica da Caatinga e encontra-se criticamente em perigo de extinção desde 2003, quando foi incluído na lista vermelha brasileira de animais. Com cerca de 15 centímetros de comprimento, o soldadinho do Araribe se destaca pelas cores, onde o dorso e o peito são brancos, a ponta das asas na cor preta e a cabeça na cor vermelha. Sua alimentação é baseada em frutos e vive em áreas de encosta, com nascentes e curso d'água. Rapazinho dos Velhos Rapazinho dos Velhos é um pássaro muito comum na Caatinga, pois tem como habitat locais com mata baixa e seca. É uma ave de porte pequeno, medindo aproximadamente 18 centímetros, apresenta cabeça grande e larga, parecendo ser desproporcional com o restante do corpo. A alimentação é baseada em insetos, que são capturados pelo Rapazinho dos Velhos em pleno voo. No período de reprodução, a fêmea põe de dois a três ovos e o casal se reveza no cuidado do ninho e dos filhotes. Saguí de Tufos Brancos O Saguí de Tufos Brancos é endêmico da Caatinga, especialmente na região norte do Rio São Francisco e Litoral de Salvador. Seus pelos são mesclados em cinza e branco, sendo que nas orelhas a cor branca é predominante, daí seu nome. Dentre as espécies de saguís, essa é a que mais sofre com o tráfico de animais. Normalmente vivem em bandos, sendo este liderado pela fêmea mais velha. A alimentação é baseada em frutos, insetos, aranhas e filhotes de pombo doméstico. Tatu Bola O Tatu Bola é endêmico do Brasil e vive principalmente na Caatinga, podendo também ser encontrado no Cerrado. É uma espécie pouco conhecida, porém foi inserida na lista de animais ameaçados de extinção na categoria Em Perigo e a principal causa é a destruição e alteração de seu habitat natural. É um animal pequeno que mede aproximadamente 42 cm. Seu peso pode chegar até 1,8 kg e possui uma carapaça rígida e móvel que ajuda na fuga de predadores. A alimentação é principalmente feita à base de cupins, porém pequenos invertebrados e alguns frutos também compõem sua dieta. Veado Catingueiro O veado catingueiro é um mamífero que vive em formações abertas, como a caatinga, podendo também ser encontrado em outros biomas brasileiros. A caça e a destruição de seu habitat fez com que esse animal passasse a apresentar risco de extinção. Com hábitos solitários, o veado catingueiro se reúne somente no período de reprodução, mais especificamente para casalar. O macho costuma ser maior que a fêmea, possui pelos longos em tons de marrom. Sua alimentação é feita basicamente por leguminosas, frutas e flores. E assim encerra-se mais uma jornada emocionante em meio à biodiversidade da caatinga. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre esses incríveis animais e suas adaptações únicas para viver nessa região desafiadora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar nossas próximas aventuras em meio à natureza. Até a próxima!